Mais um videozinho de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras 1000 Piso de hoje, carpete de madeira Ele lembra um laminado, porém, as suas lâminas são de madeira de verdade Uma lâmina bem fina, bem superficial, mas são de madeira de verdade, certo? Aqui foi o teste onde eu fiz, deixei ele agir por pelo menos 20 minutos, né? E olha a meleca que beleza que saiu, bem grosso Enfim, aqui eu apliquei o produto com pulverizador em toda essa sala Olha a marca certinha do móvel ali, no caso do rack, e uma parte do rack, né? E ali vocês podem notar o sofá, ok? Olha lá, todo o corredor, essa região aqui onde tinha um tapete Então praticamente não tem cera, enfim, é isso aí Estou deixando ele agir por pelo menos meia hora para arrancar de uma vez todo esse material Vou postar nos próximos vídeos, passo a passo Aqui é o vídeo, como vocês podem ver Ali praticamente eu removi 50% E pra cá quase 100% Dá uma olhadinha na gosma Muita coisa Então aqui não tem jeito, tem que ir com a lâmina mesmo Olha o resultado Aqui no caso, como eu deixei um excesso maior do produto Ele teve uma ação muito melhor do que o restante Fora que aqui, ele não bate tanto vento E ali próximo à porta do banheiro Ele corre o vento, onde o produto seca E fica mais difícil a remoção, tá vendo? Então fica a dica Fecha tudo, fecha as janelas, portas, tudo Justamente para o produto não secar e ter uma ação melhor, mais eficaz Ação concluída Bom, já apliquei cera nesse trechinho aqui Certo? Da porta aqui Porque eu preciso colocar essa mesa no local Aqui, no lugar dela Então, como vocês podem ver Tá secando, mas você já consegue notar uma diferença Olha lá Na questão até de tonalidade, tá vendo? Olha como ele tá apagadão O carpete de madeira, ele necessita da aplicação da cera Por quê? O acabamento dele não é tão resistente igual o laminado O laminado é show de bola É uma fórmica Ele é super resistente Já o carpete de madeira, não Ele tem um acabamento esmaltado por cima Mas esse acabamento, ele tem um desbaste Aguenta alguns anos Enfim, aí há necessidade de aplicar a cera Como vocês podem ver, dá pra notar Que apenas com uma camada de cera aqui, nessa região toda Já percebe ele mais hidratado do que nessa região aqui Entendeu? Depois eu mostro pra vocês Com umas duas ou três camadas Isso Agora com a cera de alto brilho, ok? Aqui, como eu falei pra vocês Está sem a cera E aqui com a cera Tá vendo? É bem nítido Onde tem cera e onde não tem Três camadas finíssimas E olha o resultado Excelente, né? Corredor E aqui, sem a cera Agora eu vou fazer a aplicação dela Com pulverizador E o aplicador de cera Certo? Isso aí, pessoal Ok, ok? E aí Eu vou fazer a aplicação dela E aí Eu vou fazer a aplicação dela